o presente deixa contar relato eu falei que olha só encostou já ela vou aproveitar ficar por aqui mesmo né então preciso mexer no mouse eu quero ficar dormindo então mas se eu por aqui ela vai ela vai subir no teclado não deitou ali deixa linda vamos ver mais um relato aqui o relato da minha infância Olá Ana e Matheus meu nome é fulana tenho 23 anos e moro no interior de São Paulo hoje eu decidi contar a história da minha infância para vocês desde que me entendo por gente eu fui uma criança extremamente sensível e amedrontada aos quatro anos me lembro de ter pesadelos muito vívidos que se repetiam por várias noites lembro-me de orar muito e ler muito a Bíblia junto da minha mãe em busca de algum conforto eu acordava com a impressão muito forte de que havia algo em meu armário que me observava todas as noites e eu tinha certeza de que aquilo eventualmente me mataria eu relatava isso para os meus pais com frequência alguns anos se passaram e então por volta dos meus 10 anos uma nova criança passou a estudar comigo em minha sala o nome dela que altero agora para preservar sua identidade é Agatha Agatha era uma garota diferente em muitos sentidos pois ela dizia abertamente que a sua mãe praticava magia negra e alegava também já ter praticado os jogos do compasso e do copo para evocar espíritos me aproximei de Agatha e então fui passar uma tarde em sua casa naquele dia conheci um livro de magia negra ao vivo e senti muito medo de toda sua casa que era escura e possuía um quadro que eu muito temia no corredor nele havia uma garota e ficava a impressão nítida de que ela nos observava além disso era palpável toda a energia pesada do ambiente naquele dia Agatha me apresentou ao jogo do compasso eu aprendi gostei e passamos a realizá-lo todos os dias inclusive nos intervalos do colégio sem se importar impedir para sair do jogo para terminar em uma das sessões eu fiquei impressionada ao conhecer um espírito com o nome da minha mãe fulana não sei se está trocado depois disso Ana tudo em minha vida tendeu a piorar passei a ser atormentada diariamente por imagens de vultos passando a sensação corriqueira de não estar só até que em uma noite o episódio mais assustador da minha vida aconteceu era hábito meu ficar na sala sozinha assistindo desenhos até por volta das 10 horas da noite horário que eu iria então até o quarto dos meus pais desejar boa noite para ir para o meu quarto dormir para acessar os quartos Ana era preciso caminhar por um longo e escuro corredor com um grande espelho no final dele os quartos ficavam exatamente ao final do corredor comecei a caminhar no corredor olhando no espelho para o meu próprio reflexo a caminho então do quarto de meus pais a caminho então do quarto dos meus pais foi quando vi já um pouco mais da metade do corredor o reflexo de um homem extremamente pálido com cabelos muito negros vestes antigas e com tons predominantemente branco e marrom olhos vermelhos e dentes pontiagudos ele vinha flutuando em minha direção com os dentes à mostra num sorriso torto virei-me para ter certeza do que eu via e ele continuava lá foi então que eu corri o mais rápido que pude até o quarto da minha mãe no qual fechei no qual me fechei e desesperada implorei que rezasse comigo continuei dia a dia com pequenas imagens certo dia vi um homem correndo no corredor de casa e o susto foi tanto que fiz com que a minha mãe acreditasse que um ladrão havia entrado em casa checamos todos os lugares e não havia ninguém num outro episódio estava na casa de uma colega minha somente eu e ela e subíamos as escadas a caminho de seu quarto e ela já estava no topo e eu no começo quando a minha visão desapareceu ficando num breu completo como se tivesse apagado as luzes e um homem de cabelos também escuros pálido e de olhos vermelhos mas dessa vez não era o mesmo ele apareceu na minha frente poucos centímetros do meu rosto logo tudo se reacendeu e a imagem desapareceu eu estava paralisada na escada e a minha amiga veio até o meu encontro ver o que acontecia rezamos muito juntas nesse dia a partir daí passei a desenvolver comigo uma oração sempre que ouvia um barulho ouvia uma sombra eu dizia em voz alta você não é bem vindo vá embora e rezava comigo mesma me trazendo mais tranquilidade um dia vi a minha mãe e passei a conversar com ela ela não me respondeu e logo sumiu e eu fui a sua procura quando mencionei pra minha mãe porque ela havia saído e não tinha me respondido ela surpresa me contou que nunca estiveram no lugar que eu havia mencionado tampouco havíamos conversado alguma coisa naquele dia assumiu a aparência da minha mãe tornei-me assídua em minhas orações e afastei-me depois disso de tudo aquilo que me trazia às trevas não pratiquei mais o jogo afastei-me de ágata e as coisas se tornaram mais tranquilas uma noite de sábado alguns anos se passaram e eu já com os meus 16 anos estava como de costume passando um final de semana sozinha em casa eu tinha sonhos de que havia um demônio no escritório da minha casa que ficava logo ao lado da sala uma noite de sábado sozinha fiquei apavorada com a sensação de que havia algo ruim no escritório fiquei tão assustada que mal consegui caminhar pro meu quarto pois teria que passar pelo corredor onde o episódio mais assustador aconteceu mais cedo havia colocado um colchão no chão bem no centro da sala com medo me enfiei embaixo das cobertas nesse colchão e torci pra dormir logo foi quando imagens assustadoras começaram a brotar em minha cabeça e eu não tinha controle sobre elas imagens relacionadas ao que havia no escritório então o ventilador que girava acima de mim despencou bem no meu colo estava tão assustada mas eu não queria transparecer pra aquilo que me perturbava tentei manter a calma orando tirei os restos do ventilador de cima de mim e depois me deitei pra dormir graças a Deus eu não me feri pouco tempo após essa história eu me mudei de casa e com isso parece que os problemas ficaram pra trás eu não vejo mais nada não vivenciei mais nada desde então mas o medo é recorrente e acredito que em decorrência de tudo isso e outros fatores em minha vida desenvolvi a ansiedade diagnosticada que se agravou em síndrome do pânico nunca deixarei de temer não sei se pelas marcas que tudo isso me gerou ou se porque posso sentir que algo veio da casa na qual morava e ainda espreita esperando um momento de fraqueza olha como alguém disse aqui existem casas assombradas e pessoas assombradas essas pessoas assombradas na verdade eu acho que elas tem uma maior sensibilidade podem ver tanto coisas boas quanto coisas ruins e talvez tenha que aprender a lidar com isso pra não deixar as coisas ruins se achegarem tanto sabe não sei eu penso nisso não sei só sei que foi assim deixa eu anotar que eu contei isso aqui e E aí